A reunião almoço da Asil foi realizada hoje, excepcionalmente, na empresa de bebidas Fruc. O palestrante foi o diretor-presidente e membro do conselho consultivo da empresa, Nelson Eggers. Uma das fábricas de refrigerantes mais modernas do Brasil. 650 funcionários e 12% do mercado gaúcho. Com estes números, a Fruc se destaca como uma organização líder. A empresa é familiar, mas a gestão profissional. E é a isso que se deve a expansão da indústria, principalmente nos últimos 10 anos. Questão. A Fruc se preocupou, como nós vimos aqui nessa palestra, nesse encontro, que a Fruc melhorou muito a sua gestão. E para isso nós tivemos que buscar conhecimento em onde ele existe, onde ele está, nós procuramos esse conhecimento. Eggers anda pelo Brasil fazendo palestras e dando exemplos de governança corporativa. Os herdeiros na empresa são preparados para os cargos. Todos começam como treinis. E para subir em degraus, precisam ser aprovados. A empresa trata bem os funcionários. Se as metas forem cumpridas este final de ano, a empresa vai distribuir mais de um milhão de reais, com participação nos resultados. A casa tem as portas abertas à comunidade. Até a final do ano, devem passar 6 mil visitantes na empresa. O Colégio Madre Bárbara realizou na última sexta-feira o projeto Mostra 2010, com o tema Economia e Vida, relacionado à campanha da fraternidade. O evento ocorre há 10 anos, aberto à comunidade, e tem como objetivo conscientizar a comunidade escolar e local sobre temas relacionados à educação. O projeto Mostra é o resultado de um trabalho interdisciplinar, sempre envolvendo uma problemática social e possibilitando a professores e alunos novas aprendizagens e possíveis intervenções na realidade local. Agora você acompanha o comentário do senhor presidente da Rede Vale de Comunicação, Oswaldo Carlos. Desde o início de suas atividades na Rede Vale de Comunicações, o jornal informativo do Vale, que hoje circula em todos os municípios da região, levando notícias, ideias e projetos, que acabaram auxiliando a criação de um pedaço do chão gaúcho que discute os seus interesses como um todo, na busca de um crescimento cada vez maior e com maior solidez. E o jornal informativo continua o mesmo. Isso já dura 40 anos. Ajudar nesse trabalho com o seu principal compromisso, que é o leitor. Isso quer dizer que as portas na nossa casa estão abertas para todos. Nosso trabalho é levar para os que nos leem todos os assuntos que a eles interesse. Colaborar nas soluções, sempre com o cuidado de unir e nunca servindo aos interesses pessoais de quem quer que seja. Graças a Deus, temos conseguido isso. E de que estamos agindo certo, se confirmou novamente com a homenagem de reconhecimento que o jornal recebeu na noite de sábado nas comemorações dos 35 anos do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Lajado e da região. Foram estas as palavras do presidente industrial, senhor Adão Gosman. A honra foi uma forma de reconhecer pela divulgação das notícias durante os 35 anos de sua existência. Mais uma vez confirmou-se o que vimos seguindo durante 40 anos. O nosso compromisso é com o nosso leitor que precisa ser informado e assim possa tomar a sua posição. Obrigado a todos. Agora o Versão Impressa, direto da redação, hoje com Andréa Rabaioli. Boa noite, Rita. Veja amanhã no informativo as principais manchetes. O Vale se articula para a Copa 2014. O secretário da Copa no Estado, Eduardo Antonini, palestra em Lajado. Amanhã a gente confere o resultado dessa conversa. Na reta final das eleições, partidos do Vale se reúnem para ajudar a fortalecer a candidatura de Dilma. Imigrante recupera pontes e estradas no interior. hipertensos do bairro Santo Antônio recebem lições sobre como combater o câncer com boa alimentação. E nas páginas especiais, você lê sobre o movimento das academias, que aumentou em até 30%. Todo mundo malhando para o verão. Ninguém quer fazer feio diante do espelho. Essas são as notícias do Jornal Informativo Rita. Boa noite. Obrigada, Andréia. Você fica agora com o programa Encontro com o Esporte. Informativo Notícias termina aqui. Tenha uma ótima noite. Até amanhã. Encontro com o Esporte. Precisa-se. Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Lajetel Telecomunicações. Há 25 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Loja autorizada vivo para lajeado com filial em gramado. Agente autorizado vivo empresas para todo o Brasil. Assistência técnica em celulares e telefonia fixa. Lajetel Telecomunicações. Avenida Benjamin Constant, 1210 Centro de Lajado. Fone 3714-8888. Acesse www.lagetel.com.br. O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara. Quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue enlageado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Emovare.